São 19 horas e 43 minutos. Olha só, hein? A gente fica com muito orgulho, né? De anunciar isso aqui, mas dos 19 reforços que a Inter trouxe até agora, 8 nós antecipamos aqui no Pimbros Esportes. Nós não, senhor. Nós, nós. Goleiro Guilherme Nogueira, que veio da Ponte, os laterais Léo Duarte, que veio do Ituano e Celsinho, que veio do CRB, os zagueiros Xandão, que veio do Vila Nova e Léo Silva, que teve o contrato prorrogado de empréstimo com a Ponte Preta, os volantes Lima, da Chapecoense, Johnny, do Curitiba e o atacante Diego Tavares, que veio do Vila Nova. E esse número pode chegar a 9, porque o Rodolfo Tito vem treinando como titular da Internacional, ele que pertence ao Metropolitano de Santa Catarina, estava no futebol japonês, é o único que vem treinando e que não foi anunciado ainda pela diretoria da Internacional. E sem contar o Matheus Galdezani, que foi o primeiro nome que nós trouxemos, né? Primeiro nome que a gente falou. A Inter vai comandar, começar a comandar os treinos, começar a montar o time pro Paulistão. Eu citei o Matheus Galdezani, então, gostou, Igor? Bastante, eu mandei a mensagem pro Matheus também, a gente conversou com ele ano passado, né? Ele é uma excelente pessoa, né, Edmar? Ele tava com vontade já de vir pra Internacional, não deu oportunidade ano passado, ele tava na Série A, né? Do Campeonato Brasileiro. Bahia, né? Mas esse ano aqui ele conseguiu acertar e vai tá junto com a família, né, pô? Vamos ver se vai dar certo. Tá aqui o que mais me surpreendeu na notícia do Matheus Galdezani antes da gente entrar no jogo treino contra o Rio Claro. Ele vinha treinando há 40 dias na Inter. E eu falo que a Males que vem pra bem. Foi muito bom o João Paulo não ter vindo. O Matheus Galdezani é muito melhor que o João Paulo. Eu prefiro também. Prefiro. Até por questões da idade, né, Edmar? Eu acho que no meio ali, não que o João Paulo, né, não tinha condições de jogar. A gente lamentou muito que ele tem muita qualidade. Mas eu vejo mais força no Galdezani. O João Paulo tá certo porque a idade acaba limitando. Mas eu, eu, se fosse colocar na balança entre um e outro, escolher só um, eu escolheria o Galdezani. Nossa, mas não tem a dúvida disso. Não tem a dúvida. É, agora, a questão maior é o seguinte, Edmar. Mais jogador, mais jogador. Eu vejo que é internacional, eu já fiz essa colocação, só vou dar uma ratificada aí. Eu gosto de jogador jovem, mas num número limitado. Por quê, Edmar? A gente sabe que a juventude, ela tem muita parte física, né, envolvida nisso. Mas a experiência pro futebol, ela conta muito. Porque você vai lidar com muitos momentos adversos na partida. Às vezes você vencendo o jogo, você tá numa situação delicada que você precisa de mentalidade. Você vê ultimamente, Edmar, o próprio Abel, o treinador do Palmeiras, sempre ele botando o dedo na cabeça, gesticulando pros jogadores. Tranquilidade, cabeça. E são jogadores todos experimentados ali. Lógico. Então, isso acontece muito. Quase todas as partidas você tem que usar a cabeça, a experiência. Então, eu vejo a internacional hoje um time muito mais pronto do que promessa. Eu também acho. Então, mas eu acho que você tem que mesclar, porque tem que ter a força também. Então, eu vejo, Edmar, em questões de idade, um time que me deixa bastante esperançoso. Em termos de idade. Aí você vai falar, vamos partir pra parte técnica. Eu acho que a internacional, tá faltando mais um jogador de frente ali pra fazer número. Não vou dizer até que venha pra jogar. Mas tem que ter jogador de frente, porque às vezes você tem que diversificar a forma de jogar, dependendo do como tá a partida e como vai se comportar o adversário. Não dá pra você colocar onze jogadores e achar que tá certo. Porque, Edmar, a gente sabe que hoje o futebol é muito dinâmico. A gente sabe que todos os times se preparam pra jogar antes com o adversário. Eles estudam. Então, se você tem uma forma de jogar, um, dois jogos, você acaba surpreendendo. O terceiro já não dá mais. Verdade. Então, você tem que ter aquela coisa que fala plano A, plano B. Sim. E tem que ter jogadores pra poder fazer isso. Não adianta você vir com uma fórmula debaixo do braço e fala, Edmar, você chuta bastante no gol. Agora, esse jogo não dá pra você chutar tanto. Quero que você participe com mais toque. Você fala, mas isso eu não sei fazer. Aí entra o outro jogador que tem essa característica. Então, eu tô dizendo, é bom você ter um elenco mesclado com característica diferente. Bom, então, ontem nós tivemos Inter e Rio Claro. No primeiro tempo, o Rio Claro abriu 2x0. O Rio Claro é um time que vai jogar a série A2 do Campeonato Paulista. 2x0. Foi o placar inicial do Azulão. Aí, o centralante Ronaldo, ex-Santo André, ex-Sport, ex-Avaí, mostrando oportunismo no ataque. Acabou descontando no fim da primeira etapa. O técnico Vinícius Bergantin iniciou o teste com Rafael Pinho no gol. Aí, que eu acho que já começa o indício de que o Pinho vai começar o Campeonato Paulista como titular. Léo Duarte, que vem sendo muito elogiado. Léo Silva, Matheus Mancini e Rodolfo Tito. Foi a defesa que começou o jogo trem. No meio campo, Lima, Johnny Douglas, Pedro do Rio e Thiago Alagoano. Olha o Pedro do Rio ganhando oportunidades com o Vinícius Bergantin. Na frente, Giovani e Ronaldo. Aí, para o segundo tempo, o treinador colocou outro time em campo. Ele só manteve o Ronaldo. Então, a Inter empatou com o Xandão, o zagueiro. Uma cobrança de escanteio, o Xandão de cabeça empatou. E a virada também no jogo aéreo. Uma jogada de linha de fundo, um cruzamento. Osmã de cabeça, 3x2. No segundo tempo, a Inter jogou o míster com Guilherme Nogueira, que veio da Ponte Preta emprestado. Celsinho, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca. Júlio Rusch, Matheus Galdezani e Felipe Bachola. Diego Tavares, Ronaldo e Osmã. Para mim, esse é o time titular que vai estrear. Ao que muito indica. Não muda nada, só o goleiro. E domingo, a Inter agendou o jogo treino com o Corinthians em São Paulo, tá? CT Joaquim Grava, Corinthians Inter confirmado. Mister, 3x2 de virada em cima do Rio Claro. Edmar, quando você falou o primeiro time, o primeiro que entrou jogando. Sim. Eu não considerei o primeiro time como titular. Eu também não. Eu vejo, Edmar, a Internacional indefinido ainda, sabe, na lateral direita. Eu vejo uma definição ainda. A gente ouviu falar muito do Léo Duarte e ele não tá aparecendo no segundo time. Se você falar de, entre primeiro e segundo time, qual que é o único titular que eu aponto aí, pelo que não saiu do jogo? Ronaldo. Ronaldo. Jogou os dois jogos. Os dois, nos dois times. Jogou no primeiro e no segundo time. Então, é uma opção muito forte do Vinícius. Ele não mexeu, tanto no primeiro como no segundo. Então, ele tá vendo que o Ronaldo é importante nesse sentido. Edmar, eu vejo o segundo time aí muito mais próximo da titularidade do que ele. do primeiro. Mais forte, né? Olha, veja bem. O Lima, eu achei que estaria no segundo time. Sim. O Lima. Tá, mas ele colocou o Júlio Rusch. Então. Vamos dizer que, na nossa cabeça, na nossa cabeça, os titulares absolutos, vamos dizer assim, Galdezani. Não, começa lá. Não tem a defesa, não tem. Não, não, mas tenta lá. Não, não, não tem. Não, não, não tem. Eu falei titular absoluto. Ah, tá. Titular absoluto. A defesa nenhuma. Mas é o que a gente acha. Não, tô dizendo assim. Titular absoluto. Mas não tem como você deixar o Galdezani no banco. Não, não. Titular absoluto. Matheus Galdezani, Felipe Bachola e Thiago Alagoano. Pra mim, só os três. E o Ronaldo. Não acho. Porque tem briga com o Osmã. Eu coloco o Osmã. Eu também coloco o Osmã. Eu acho que ele vai jogar nessas coisas aí. Eu coloco o Giovanni como titular. Também. O Giovanni vai jogar. Então, vamos lá. Você vê, a gente tá brigando pra ver. Brigando entre aspas. Mas é bom isso. Não, discutindo. Mas olha, no passado a gente não teve isso. Mas olha, recatulando. Matheus Galdezani, Felipe Bachola, Thiago Alagoano, Osmã e Giovanni. Cinco titulares absolutos. Eu também tô nessa linha. Absolutos. Aí, vamos lá. No gol, uma briga boa. Porque estão falando mil maravilhas esse goleiro da ponte preta, viu, Guilherme Nogueira. Mas vamos lá. Eu acho que o PIN começa. O filho fazendo boas, boas defesas, hein. Sim. O PIN começa. Difícil. Eu não vou apostar, não. Lucas Frigieri. Isso. PIN e o Guilherme. Lateral direita. A experiência do Celsinho com a juventude. E velocidade. E velocidade do Léo Duarte. Pô, quatro zagueiros com a perna direita. Ali a gente pôs o Léo Silva. Filemon. E o Filemon. Eu acho que o Xandão vai jogar. Na esquerda. Perna esquerda. Xandão ou Mancini. Nossa. Eu acho que o Filemon com o Xandão. Vai ser a dupla titular. Na lateral esquerda. O Tito. Vai jogar o Tito. Você vai ver. O Tito é mais jogador que o Rafael Carioca. Aí no meio. Você põe o Lima. Titular também acho que não vai fugir muito disso. Como o primeiro volante. Primeiro volante. Lima e Galdezani. Lima primeiro. Galdezani segundo. Tiago Alagoano e Bachola. Osmã e Giovani. Nossa, Timão. Timão. Vai ser bom. Vai ser bom. O papel. Vem Santos. Se você for comparar, tem dois times aí para jogar tranquilo. Mas isso é ótimo. Isso é ótimo. Tem dois times aí completos. Isso é ótimo. Do goleiro atacante. Tem muita opção. Tem lenco, né? Tem lenco. Isso faz com que o titular absoluto treine bem. Porque ele sabe que tem sombra. Não, eu acho que está indefinido. Muitas posições estão disputando ainda a titularidade. Isso é bom. É ótimo. É ótimo. Deixa eu aqui. Dor de cabeça boa, né? Boa. O técnico já disse. É. David Guimarães. Pedro do Rio, não. Pelo amor de Deus. O Jornal de Silva também. Depois tem ainda um pouquinho mais abaixo dessa turma aí, dos experientes. Mas tem o que se destacou também, o Guipira, que está voltando de lesão. Está, está voltando. Neymar Margot tinha uma brava. Não, não. Mas é um encalço ali também. O Neymar está dizendo que o Ronaldo é oportunista. Ele conhece, porque jogou no Santo André. Nós também conhecemos o Ronaldo. É, que vergonha esse time da Inter sub-20. Esse Edilson não dá. Está bravo aqui o David Guimarães, né? Muitas aqui. O que me agradou na Inter nesse ano é que não trouxe meninos do time grande para promover na Inter e ganhar nada em troca. Nenhum, nenhum jogador de time grande na Inter. Nenhum. Nenhum de Corinthians. Poderia vir no Palmeiras, mas... Nenhum do Palmeiras, nenhum do Santos, nenhum do São Paulo, hein? Ah, mas se for para trazer garotada, é demais. Não, não. Agora tem que ser assim. Vai lá, pega um Shailon do São Paulo. Pô, aí vale a pena. Traz um Verão do Palmeiras, aí tudo bem. Traz um Henrique. Quer mais nada, hein? Não, mas estou dizendo. Tem jogador do Palmeiras ali que você poderia trazer facilmente. Sim. Tem, vai. O Giovani, atacante. Dudu. Não, o Mister, não é uma bacalha. O Giovani, atacante, canhoteiro. Jogador que atuou naquela parte final do Palmeiras. Rapaz, eu não gosto de atacante e canhoto. Centroavante, sabe? Não sei. Eu acho que se Giovani tem bola no Palmeiras, poderia ser um grande jogador de extremo para a Inter. Por que não? Não é, Tiaguinho, do que veio do Corinthians, você veio o quê? Foi para a ponte. Então, você viu que maravilha aqui na Inter. Não foi bem. Então, não adianta você... Nenhum da... Só porque veio. Foi bem no passado. Até seu zagueiro não foi bem. Tá certo, eu sei que vira e mexe você fala dele. Não tem problema, não tem problema. É sempre assim. Foi bem? Deixa eu perguntar para você. João Vitor. Gente, inteiro. João Vitor foi bem na Internacional? Regular. Não, perguntei foi bem, sim ou não? Regular. Já mudou. Já falei, regular. Ele não foi nem bem nem mal. Ele foi regular. Eu perguntei foi bem? Então, você tem que falar que não. Regular. Então, não. O Tatinha vai concordar comigo. Na partida contra o Oeste, ele jogou lateral direito, foi a melhor partida dele. Sim, concordo. A melhor. Com o Oeste, no fim. A lateral direito foi bem. A gente até elogiou, eu fiz o elogio. Para dar uma quebrada, põe o uniforme da Inter para a gente mostrar, porque foi uma bonita modelo que apresentou o uniforme listrado da Internacional. Você já avisou aqui, já? Não. A Inter anunciou o Master hoje. Então, olha. A Luri, que fez esse bonito uniforme esportivo. Olha só, listras grossas. Grafismos nas mangas, gola V com a modelagem e acabamento de primeira linha. Olha que bonita essa camisa da Internacional para o Campeonato Paulista. Traz a informação aí, Igor. A Inter acertou hoje, Edmar. Bateu o martelo com o patrocínio Master. Falei com o presidente. É a BRZ, empreendimentos imobiliários, uma empresa muito grande. Está vindo aí o pessoal de Pouso Alegre, Belo Horizonte. E está vindo com uma grana boa, viu? Não é aquela coisa estrondosa, mas o presidente está satisfeito com o que eles apresentaram. Não foi nada, algo fora do comum. Mas ele falou, vai ajudar muito a Internacional, principalmente nesse Campeonato Paulista. Então, é um patrocínio Master que ano passado nem teve, né? Isso. Tem alguns jogos esporádicos ali, mas pelo menos já garantiu uma grana boa. Repita o nome? BRZ. Perfeito. Muito obrigado. Vamos...